Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Ah, filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pode pro papai ler uma historinha pra mim? Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Qual a entrada? Gostaria de me acompanhar, senhorita? Casamento Desculpa, meu amor. Viver felizes para sempre começa agora. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Cheguei. Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou. Paciência. Mas, só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei, tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Pai, onde você vai? Vou jogar bola. Por quê? Boa pergunta. Por que na maioria das vezes eu fico sujo e dolorido, hein? Por quê? É, às vezes eu me pergunto por que eu continuo jogando. Talvez eu devesse diminuir um pouco. Por quê? Pra começar, eu poderia passar mais sábados com você. Família. Realmente é uma questão de tempo. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.